Falei moleque, a dia é tudo, beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu troco a vocês um vídeo rápido pra gente falar sobre as novidades que teremos na atualização de amanhã do eFootball 2023. Amanhã será lançado o update 2.4, amanhã quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Eu vou passar pra vocês tudo o que sabemos até o momento do que deve chegar nessa atualização, tendo um grande foco principalmente na jogabilidade e na gameplay. Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal também pra não perder mais nenhum vídeo que eu tô pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PS e FIFA, fechou? E também, rapaziada, não esquece de baixar o nosso aplicativo de live que está aqui na descrição, fechou? Pra não perder nenhuma live do que traremos futuramente aqui pra vocês. Bom, rapaziada, então vamos lá, porque como vocês sabem, amanhã teremos uma, é... teremos mais uma, né, na verdade, atualização do eFootball 2023, né, cara? E ela é nomeada como atualização 2.4.0. Sim, rapaziada, receberemos essa atualização no dia de amanhã e tem muitas expectativas sobre diversos conteúdos que já foram prometidos em um passado recente, porém até hoje nada chegou, né, cara? E a galera sempre tem aquela expectativa gigantesca de estar recebendo todos esses conteúdos dentro do jogo, né, galera? Mas será que, enfim, isso irá acontecer agora nessa próxima versão, nessa próxima atualização 2.4? Lembrando, ainda será a Season 3 em andamento, não terá uma nova Season saindo, então, cara... É, e por diversos indícios que eu já trouxe pra vocês nos últimos dias, é muito difícil acreditar que realmente teremos conteúdos no geral. Conteúdos no que eu falo são novos modos, mas não tá escrito, mano, é um título, um novo modo? Sim, aparentemente teremos um novo modo, e isso, e esse ponto eu acho interessante, tá, rapaziada? É o que parece, tá, mano? A informação que eu vi é sendo compartilhada por alguns Twitters, tá, rapaziada? E também, como eu vi também no Twitter do Renan Galvani, tá, rapaziada? E parece que sim, a partir de amanhã, né, mano? Eles não irão incluir um novo modo em cima, mas uma nova possibilidade de jogatina. Como assim, mano, uma nova possibilidade de jogatina pra gente estar jogando? Como vocês sabem, atualmente temos, sim, um modo de amistosos online. Porém, os amistosos online só podem ser disputados com as equipes do seu Dream Team, as equipes que vocês montaram. Não tem a possibilidade de jogarmos com times reais, por exemplo, tanto amistosos online em aleatórios quanto com os nossos amigos, né, rapaziada? E ao que parece, sim, amanhã devemos ter essa possibilidade de jogarmos, sim, amistosos online com times reais que estão licenciados dentro do jogo. Bom, mano, significa que vai chegar mais times e mais ligas pra gente poder estar fazendo esses amistosos? Não, aparentemente não é apenas os times e ligas, é, os times, na verdade, não tem nem liga, né, cara? Os times que já estão presentes no jogo, né, rapaziada? Os times que já temos presentes há muito tempo. Então, sim, pelo menos a economia irá expandir a possibilidade. Algo besta, tá ligado? Muito bobo, que se eu não falasse, provavelmente ninguém ia perceber. Que sim, agora ao invés de podermos estar jogando amistosos online apenas com times do Dream Team, poderemos jogar, aparentemente, também com times do modo jogo rápido. Com times autênticos, né, rapaziada? É claro que se tivesse a inclusão daquelas outras ligas que a gente está esperando, seria muito mais benéfico ter essa possibilidade, né, cara? Mas sim, aparentemente, só teremos essa possibilidade com os times que já estão lá presentes. Mas já é algo, né, cara? Querendo ou não, já é alguma coisa, né, rapaziada? Já é alguma coisa nova. É claro, como vocês sabem, além disso tudo, algo que eu posso garantir pra vocês, ainda mais do que isso que eu acabei de falar pra vocês, é sim, é os novos empresários e as novas campanhas. Mas que vocês podem ter certeza que eles já até falaram que quem baixar essas atualizações, essa atualização, tá, nos próximos dias, irá receber sim um novo contrato aleatório. E essa foi a única notícia confirmada que eles falaram sobre essa atualização exatamente um dia antes de saí-la. Só pra vocês verem o nível do marketing que a economia está trabalhando nesse e futebol. Coisa que eu acho simplesmente bizarro, né, cara? Bizarro, né, mano? E, bom, e agora, rapaziada? E vamos falar sobre, também, outro ponto que promete ser muito alterado nessa próxima atualização, que se diz a propósito de, o que vocês estão vendo aí na tela, jogabilidade e gameplay. Já tinha trazido um vídeo falando pra vocês sobre esses detalhes, tá? Sobre essas modificações que seriam feitas. E sim, parece ser sim um ponto que será mais melhorado nessa atualização, né, rapaziada? Será sim a jogabilidade. E a gameplay é, claro, visando o alto número de jogadores que chegaram no jogo, né, mano? Visando o alto número de jogadores e querendo manter todo esse número até que alto, comparado ao que já esteve, o e-fútbol, eles irão, sim, fazer muitas novidades, muitas modificações e modificações bruscas na jogabilidade. Pelo menos isso é o que as informações transparecem, tá, rapaziada? Aparentemente, teremos muitos ajustes na gameplay, né, rapaziada? E as informações que saíram é que será, basicamente, um balanceamento rigoroso, né, cara? E, novamente, como se fala, esses ajustes serão feitos em diversos setores da gameplay. Não só no ataque, mas também como no ataque, na defesa, provavelmente na inteligência artificial e etc. Devem ter muitas modificações na jogabilidade. Pelo menos é isso que as informações estão mostrando, né, rapaziada? Então, eu acho que essa será uma das atualizações que mais mexerá na jogabilidade nessa vida do e-fútbol, tá, rapaziada? Pelo tudo que saiu, tá, e principalmente pelo alto número de jogadores novos que estão chegando ao jogo nesses últimos meses, eu acho que a Kuremin vai investir ainda mais em jogabilidade, visando que é um jogo gratuito, então, realmente, é um jogo que, consequentemente, não promete, assim, ter tantos conteúdos por ser um jogo grátis, né, rapaziada? É claro que quem é aqueles fãs mais raízes, assim como eu do e-fútbol, se incomoda com essa situação de não ter conteúdos offline no jogo, de não ter Master League, como já tiveram, como a gente era acostumado a receber, né, cara? Só que a grande verdade é que a galera nova que está chegando, que joga o conteúdo gratuito, que joga o jogo gratuito, na verdade, não sente nem falta, né, rapaziada? Como nós que jogávamos anteriormente, e, infelizmente, nós, o público que era das antigas, quem era acostumado a jogar todos esses conteúdos, não é mais o foco nem o público-alvo da Konami, né, rapaziada? Então, infelizmente, se acostumem que será assim daqui pra frente. Além do mais, é isso, rapaziada, mais informações teremos amanhã, quando a atualização sair, eu vou trazer um vídeo adicional pra trazer os detalhes pra vocês, fechou? Eu ficando por aqui, deixe seu like, inscreve no canal, até a próxima e falou! Tchau, tchau, tchau!